Hoje eu vim deixar a minha opinião a respeito da nasca esfera, queratina líquida. Então, se você gosta desse tipo de resenha, não deixe de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu comentário, o seu like, que é muito importante pra mim, tá bom? Então, gente, eu vou ser sincera. Eu conheci esse produto aqui na internet, tá? Um dia eu me pressionei pela volumetria, né? Eu disse, poxa, eu uso direto, eu comprei isso aqui, eu não tava nem em transição capilar, eu ainda usava o cabelo de progressiva, né? Então, assim, no momento que eu estava de progressiva, meu cabelo só se dava com a queratina da Nelly Gould, ponto. Comprei a da... aquela da... da Novex, não dava certo. Essa daqui, então, quando eu comprei, foi a decadência, sabe? 500ml é muito. E, tipo assim, eu tentei usar de todas as formas imagináveis, mas não tem jeito com essa queratina aqui, gente, sério mesmo. Eu tentei, tentei, tentei. A validade dela é bem extensa, é pra 2025, se eu não me engano. E, tipo assim, não deu certo de forma nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Nem na época que eu usava o cabelo de progressiva, nem depois que eu comecei a transição. E, tipo assim, quando eu uso a da Nelly Gould, a da... perdão, a da Novex, eu fico apaixonada. Agora, essa daqui, gente, comigo não deu, tá? Eu não sei se é algo que acontece com muita gente, mas, assim, pra mim não deu certo. Então, se pra você também não deu certo ou se deu, deixa o seu comentário aí embaixo. Vamos trocar figurinha pra ver o que é que cada um, ou cada um, né, aí, acha a respeito desse produto. Um beijão e até a próxima.